Bom, primeiramente, Feliz Ano Novo aí a todo mundo, ok? Bom, vamos lá a um desafio que me fizeram. Então, eu tô aqui com a minha skin que eu fiz, de Juiz de Fora, que teve em dezembro. E eu vou ir tá fazendo o desafio que me fizeram de descer essa rampinha na primeira pessoa. Então, bora lá, né? Se eu não conseguir, fazer o que, né? Tá. Primeira coisa, descer aqui tranquilo. Todo descer, descer tranquilo. Cara, eu tenho uma raiva de sensibilidade com o peixinho do mouse. Tá, descer sempre tranquilo. Qualquer coisa, eu nunca tive problema relacionado a nada descer. E agora eu vou mostrar como eu vou manobrar esse treco ali. Aí tá a pergunta. De ré não é? É. Tá, velho... Bacanax pichu. Tô mal. Insetos a parte. Ok, continuando. Se eu não me engano ele entrou de... de frente. Mas é meio complicado de sair aqui de frente, velho. Acho que é de regra, né? Ah, que malzinho! Não é a mesma coisa que a nossa cabeça? Acho que completei, né? Desci e subi de boa. É isso aí. Agora vamos voltar a essa miguinha aqui. Então, Gabriel, é assim que se faz. Não faz uma curva com o ônibus nesse traque de teixeira. Aí, funciona a câmera. Merda. Não tolei. Só porque eu falei. Maravilha. Maldita câmera. Não tolei nada. Vamos embora. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Olha aí! Opa! Dá o feio aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho